Vem Vem, vem pra me ver feliz Joga fora essa dor Esse nego te ama Vem pra perto de mim Qualquer coisa me chama Tá difícil esconder Que eu já sou parte de você Sei É uma doce amizade Mas me ajude a entender Se o que eu sinto é verdade Tenta me convencer Que não sente saudade De plantar meu prazer E provar minha boca Pagar pra ver Dizem que os dedos sentem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado, amor Pagar pra ver Dizem que os dedos sentem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado, amor Vem, vem pra me ver feliz Joga fora essa dor Esse nego te ama Vem pra perto de mim Qualquer coisa me chama Tá difícil esconder Que eu já sou parte de você Sim É uma doce amizade Mas me ajude a entender Se o que eu sinto é verdade Se o que eu sinto é verdade Tenta me convencer Que não sente saudade Que não sente saudade De plantar meu prazer E beijar minha boca Pagar pra ver Dizem que os dedos sentem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado, amor Pagar pra ver Dizem que os dedos sentem sabor Quem vai saber Quem vai saber Santo, secreto, sagrado, amor Pagar pra ver Dizem que os dedos sentem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado, amor Pagar pra ver Dizem que os dedos sentem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado, amor Jaime Que vão saber Quem vuestros sentem sabor